Eibor, você chegou na hora! Então já é Sigurblot. Os dias são longos e as noites quentes, iluminadas pelas fogueiras. E ela marca o início da temporada de impulsões. Ainda precisamos terminar de juntar oferendas para obter as graças dos deuses. Com a benção deles, teremos águas tranquilas, bons ventos e muitas riquezas. Gunnar deve estar ocupado forjando armas e armaduras. Sim, ele pediu para trazer mais um par de mãos. Suinda já montou sua forja junto ao campo de treinamento. Mas armas não são as únicas ferramentas de guerra, Eibor. É preciso treinar a mente tanto quanto o corpo. Quero muito ver como vai ser esse treino mental. Eu até te mostraria as coisas por aqui, mas preciso preparar minha oferenda para a fogueira. Dê uma circulada pelo assentamento para ver do que estão precisando. Talvez você possa ser útil. E eu já não sou útil? Ah, vai lá dar um oi para o Norvig. Mas primeiro, pegue essa tocha e marque o início do festival. Não, 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 não. Você vai para a França? O rei deles é chamado de Gorda. Não estraga crânios ou tormenta de sangue. O corpo deve ser terra de riquezas. Parece que tenho que melhorar muito o meu corpo e a minha mente antes de invadirmos praias distantes. Tem que ver se tem algo a ser feito pelo assentamento. Estou cercado de tolos e bandidos. Os dias longos te deixaram inquieto, Aki. Você ficou ávido por resolver problemas com os punhos. O que quer dizer com isso? Está dizendo que eu não me garanto numa batalha de sagacidade? Não, isso não é o que... Já vou avisando que o Alves não é o único mestre de repentes aqui. Vamos disputar. Eu te mostro quem é mais afiado aqui. Vamos deixar a coisa mais interessante e fazer uma aposta. Oh, Aki, você vai se arrepender. Quantas fichas você está a fim de perder? Eu não quero tirar muito de você, Aki. Então, valente marca de lobo, está com medo de lutar? Já está mais do que na hora de eu te pôr no teu lugar. Sou o melhor, o maioral, e o meu vigor não é pouco. Se acha minha cerveja boa, espere só para ver meu suco. Cruzo terra e mar sem medo. Luto, levo uma tunda. Para fazer seu hidromel, você nem levanta a bunda. Até que essa foi... boa, eu acho. Então, só porque eu não saio me exibindo como você, acha que ser aprendiz é só o que posso fazer? Bom, talvez uma vida tranquila, a melhor escolha seja. Eu lá fora, descendo a lenha, você em casa, fazendo cerveja. Você é mais afiado do que eu imaginei. Você mal me conhece, não questione minha aptidão. Mais que de esperteza, este embate é de determinação. Se acha que me supera, está bêbado ou é um turrão, sou a cura dessa ressaca que azedou a sua noção. Ai, você me machucou com essa. Agora você está me irritando, melhor chegarmos ao fim. Você é grosso e sem gosto, como uma cerveja inglesa ruim. Logo vai dominar a arte. Você tem dom para o repente. Por enquanto, segure a língua, ou há risco de morte iminente. Não tenho escolha se não admirar essa. Agora pare de andar por aí, arranjando confusão. Você pode ser bom de bebida, mas eu que te ponho no chão. Um banquete e alguns atos de bravura devem ajudar a animar o pessoal. Vamos ter que reabastecer os depósitos se quisermos sair numa viagem mais longa. Precisamos de comida e materiais. Parece que tenho que melhorar muito o meu corpo e minha mente antes de invadirmos praias distantes. Você deve ser Eivor. Eu sou Suinda. Gunnar me pediu para ajudar a forjar e reparar armas. Que bom. Fico feliz em termos uma ajuda adicional. Por que você escolheu o campo de combate? Suniva disse que não se importaria se eu usasse o ringue para testar minhas armas. Na verdade, virou até uma espécie de jogo. Assim, posso testar o metal enquanto seus guerreiros praticam para as batalhas. Usando armas de verdade? Você quer matá-los antes que pisem num campo de batalha? Não. Meu torneio tem regras. Tem que se render quando chegar ao limite e tirar um tempo pra se curar. A Suniva estava errada em me deixar montar esse torneio? Não. Não se preocupe. Um pouco de prática de combate pode ser útil. Competição estimula parcerias. Sim, parcerias. Aliás, todos no torneio precisam escolher um suporte. Um aliado pra lutar ao seu lado. Tenho alguém entre os Jones Vikings na caserna que daria um bom aliado. Excelente. Eu preparei três tipos de armas pra você testar. Tudo pronto pra participar do torneio? Estou pronto. Ótimo. Escolha sua arma. Isso aqui tem um bom peso. São três rodadas sem intervalos. E você tem que parar de lutar se o oponente desistir. Está pronto? Mais do que pronto. Um verdadeiro guerreiro. Ah, as lutas podem ser injustas dependendo dos seus oponentes e das armas que você escolher. E lembre-se, não vai ser um contra um que os deuses te deem sorte. Lutadores prontos? Comecem! Lutadores prontos? Você pode abrir a porta do sangue por aqui? Vai, batete! É sempre melhor para um aliado. Vamos ver como você se vira sozinho. Você já era! Apresenta o último Dranger de pé. Avor do clã do Corvo. Sem dúvida você dominou essa arma. Tome algumas fichas extras. Você merece. Parece que tenho que melhorar muito meu corpo e minha mente antes de invadirmos praias distantes. Você vai para a França? O rei deles é chamado de gordo. Não esmaga crânios ou tormenta de sangue. O corpo deve ser terra de riquezas. O rei deles é chamado de gordo. Não esmaga crânios ou tormenta de sangue. O corpo deve ser terra de riquezas. Arak. prometeu-se. Eivor, que tal uma partida? Não sabia que você jogava. Aprendi com um comerciante nórdico e fiquei bom nisso. Diria até que sou o melhor jogador de Ravenstorpe. Que alegação ousada. Imagino que pretenda comprová-la. Sempre. Vamos jogar agora? Vamos começar. Não fique bravo quando eu ganhar. Não fique bravo. Não fique bravo. Não fique bravo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o seu clã com humildade e graça. Sei que todos são gratos por tudo o que você faz por nós. É bom você conferir à frente das casas das pessoas. Pode ter presentes de agradecimento à sua espera. Cada festival parece atrair mais foliões. Parece que o Raven Stork está ganhando reputação por nossas celebrações. Amém. Ah, olha a Dentinho aí. Amém. Ah, olha a Dentinho. Ah, olha a Dentinho. A CIDADE NO BRASIL Ah, Norvid, vejo que você voltou com a sua loja. Ah, sim. Encontrei alguns tesouros pra você. Me mostra o que você tem. Dê uma olhada. Preciso ir. Até breve. Até logo, Aval. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Norvid me deu algumas das fichas dele. Se trouxer os porcos de volta, elas serão suas. Está bem, Brawl. Vou achar seus porcos perdidos. Obrigado, Aval. Que os deuses te ajudem. Parece a carroça de porcos quebrada. Os rastro, os rastros indicam que eles fugiram pra floresta. Aqui estão. Aqui estão. É temporada de porcos quebrada. É temporada de incursão e eu aqui guiando porcos na lama. Talvez o quebrada. Talvez o degue estivesse certo. Ei, não. Pare com isso. Vamos. Aquele porco voltou. Ainda não entendi por que ele não pôde fazer isso. Não entendi por que ele não pôde fazer isso. Vem, porco. Parece até que você não quer ser oferecido aos deuses. É uma honra, eu te garanto. Como o fazendeiro treinou os porcos para seguirem um assumido? Ei, não. Pare com isso. Vamos. Ei, não. Pare com isso. Vamos. 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 Dois porcos gordinhos brincando na mama. Acho que são todos. Ava, o encantador de porcos. Aqui estão. Todos os seus porcos fugitivos são os salvos. Obrigado. Essas botas são novas. Eu não podia suportar a ideia de cobri-las de lama. Estou com as fichas prometidas, mas acho que você também ganhou o direito de escolher qual Deus vai receber a oferenda. Nós lhe ofertamos isto, poderoso Thor. Que você nos dê forças para derrotar os inimigos nas impulsões. Vamos ter que reabastecer os depósitos. Se quisermos sair numa viagem mais longa, precisamos de comida e materiais. Agora é isso, nós. Agora é isso, nós. Agora é isso. Agora é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quanto peixe faminto aqui. 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 Um banquete e alguns atos de bravura devem ajudar a animar o pessoal. Quanto peixe faminto aqui. Eivor. Quanto peixe faminto aqui. Quanto peixe faminto aqui. Quanto peixe faminto aqui. Eivor. Eivor. Peguem nos remos. Temos que remar. Quanto peixe faminto aqui. Eivor. 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 Vamos arrancar umas tripas! Fogo! Basta! Fogo! 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 Vamos lá. Ei, vem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Me dá uma mãozinha aqui. Me dá uma mãozinha aqui. Me dá uma mãozinha. Me dá uma mãozinha aqui. Vamos lá. Me dá uma mãozinha. 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 Me dá uma mãozinha aqui. Me dá uma mãozinha. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tenho estilos novos para você. Posso ver seus produtos? Posso ver seus produtos? Tenho estilos novos para você. Você é muito boa assim. Tenho estilos novos para você. Vamos ter que reabastecer os depósitos se quisermos sair numa viagem mais longa. Precisamos de comida e materiais. Vamos ter que reabastecer os depósitos se quisermos sair numa viagem mais longa. Precisamos de comida e materiais. Ah, Avon, eu estava mesmo querendo falar disso para você. O legado de São Jorge. Por acaso isso é alguma lenda ridícula? É sim. Diz a história que o legado do venerado santo, perdido há centenas de anos, está dividido e escondido pela Inglaterra. Um tesouro tão grandioso e ninguém faz ideia de onde uma única peça dele poderia estar? Até agora? Há meses eu venho ouvindo sussurros que batem com as histórias. E agora meus batedores voltaram com o mapa. Tanto o Rio Severn como o Ex tem um papel na lenda de São Jorge. Muito bem. É lá que nós vamos procurar. Mas preste atenção em possíveis pistas e outros esconderijos. Não temos certeza de nada. Se alguma coisa de fato existe, eu não posso afirmar. Que tal ir e descobrir? Parece tentador. Eu vou. Boa sorte. Que tal uma incursão? Vamos viajar por aqui. Caso alguma aliança te preocupe, saiba que nossas incursões não vão afetá-la. Você vai trabalhar sob o véu dos nossos navios e evitar lugares familiares. Isso é difícil. Um momento é difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.